Senhoras e senhores, saudações, aqui quem vos fala é o Netão, vamos direto a Águia Automecânica e vamos começar mais um PDM 4x4, o seu canal preferido de automóveis do YouTube, e vamos de logo, direto pro assunto, vamos direto pros bastidores da mecânica, mas antes, tem um caminhão funcionando aqui, você já deu like nesse vídeo, você já deu like? Você se inscreveu no canal? Rapaz, dá o like no vídeo, dá o like, dá o like, deixa eu mostrar pra vocês aqui, meio de lado, vamos ter uma operação de guerra pra tirar aquele carro de cima do caminhão ali, ó, tá indo o baiano, o nosso guincho oficial, encosta na traseira, aí ele puxa a caminhonete pra cima do caminhão guincho dele, ó, ele vai, ele vai colocar o caminhão, tá entendendo aquele toco no chão ali, faz a delta, ele encosta no toco, faz a delta, encosta no toco, aí ele levanta a traseira do caminhão pra ficar na altura da carroceria do outro caminhão aqui, ó. Olha nessas propagandas, vou cobrar aí, baiano, vou cobrar a propaganda sua. Então, ó, agora ele baixa aqui, ó, e aí levanta a traseira da prancha, aí com o cabo de aço da prancha, ele puxa a caminhonete pra cima do caminhão. Vamos acompanhar essa operação de guerra do baiano. Olha lá. Tá vendo? Ele baixou a azar delta, a rampa veio um pouco pra trás, agora o guincho, o gancho. Aí, turma, tava reposicionando o caminhão, aí, porque ele tá, a caminhonete tá com o volante travado, aí posiciona ele um pouco mais pra lá, pra dar pra fazer o, o, puxar lá pra cima, retinho. Olha o que aconteceu. O que aconteceu aqui? O volante tá travado, a chave não tá aqui, aí o caminhão guincho não pode ficar esperando. Então, ó lá. Viu? Encosta no caos, a prancha sobe, encosta a prancha na carroceria do caminhão e já faz a operação de guerra pra tirar. Vem que essa operação aqui tá, operação de guerrilha. Não tá igual aquela da SW4. Não tá igual aquela da SW4. Pra tirar de cima do caminhão guincho, que ela tinha que cair das rodas. Isso aqui tá até, tá até mamão com açúcar, assim, o serviço aqui. Aí vocês falam assim, mamão com açúcar, né? Porque é isso. É porque muito tempo, pessoal, eu mexi com prancha e a gente fazia cada coisa pra colocar o trator em cima dos caminhão, que vocês soubessem. Porque naquela época eu não pensava nisso, se eu tivesse um canal sobre os carregamentos. Um, dois, três, segura. Aí, ó. Aí o cabo de aço, ó. O cabo de aço puxa a caminhonete. Segura, segura. Gira de cima do caminhão. Aí, tá bom. Pronto. Agora é só descarregar do caminhão. Olha lá. Abaixa aqui a asadel. Livra a trazeira do caminhão. E pronto, agora só sai o... Ou aquele vai pra frente, ou esse aqui vai... Ó o baiano. Olha isso, véi. Só pra descarregar ele já amarrou. Medo. E tem um homem de ouro também, hein? A parte, você tá vendo como é que é as coisas? As caminhões não precisam nem se movimentar. Ele vai amarrar ela ali pra não correr nenhum risco. Beleza. Parabéns, baiano. Parabéns, meu filho. Profissionalismo acima de tudo. Porque a oficina tá aqui, ó. Ó a oficina aqui. Você tá vendo a oficina? Nós estamos na frente da oficina. E ele só vai manobrar daqui até a porta ali. E já amarrou ela. Nota 10. Ó. Agora é a manobra normal. Como eu disse pra vocês em outro vídeo, pessoal. Pra prestar serviço bem feito, os parceiros tem que ser de qualidade também. Ó o baiano aí, ó. Agora eu botei fé no baiano, hein? Agora eu esqueci mesmo. Beleza. Falou. Pessoal, Volkswagen Jetta. Aquele da falha. O Fox já foi embora naquele dia mesmo. Agora o Volkswagen ficou fazendo aqui que ele tinha aquele problema de vazamento de câmbio, lembra? Ó, o conector que tava escapado, esse tá quebrado aqui, ó. Então a gente tem que fazer o quê? Passar um enforca com a gata ali e pedir o conector novo. Vejo o providencial conector pra ele. E tinha um vazamento só no motor que a gente descobriu que era bem nessa conexão aqui, ó. Tá vendo que ela tá quebrada? Agora o menino chinês já pegou aquela nossa vela aquecedora, já aqueceu, já passou um vela choque, já passou um silicone preto e ficou assim, ó. Por quê, galera? Daqui até aqui e essa conexão aqui. Sabe quanto tá essa mangueira na Volkswagen, pessoal? Quebrou, né? Obviamente eu falei, vamos comprar um original, né? Essas peças de conexão assim. Se botar paralela fica escapando, enfim. R$ 1.921,00. Isso mesmo, vou repetir. Essa mangueira aí de plástico aí, R$ 1.921,00. Eu falei pro cliente, vai lá, se eu quero trocar a peça, pode ir lá comprar. Falei, não, comprar não. Aí a gente fez aquele serviço ali, ó. Colou a peça. Ela vai ser, né? Gambiarra, né? Sem cliente. Tava quebrado, entrando terra dentro da admissão. O fio de ar tá aqui, ó. Ali tava entrando ar também, falso. Cheio de, contato, cheio de terra. O que acontece? Eu peguei o fio de um serviço customizado pro cliente aqui, pessoal. Aquele que eu falei pra vocês. A diferença de gambiarra e o serviço customizado é que a gente sabe o que tá fazendo. E aqui não vai prejudicar em nada o dono do carro. E o futuro comprador vai ver aquele remendo ali. E se por acaso ele vender esse carro essa semana, e alguém viesse aqui me perguntar do carro, eu ia mostrar. Tanto o serviço que a gente fez aqui, quanto esse outro da presa aqui com a presilha. Com o Ford Cagato. Então, turma, é isso aí. É um preço, eu achei, muito caro. Com uma peça de plástico. E a gente precisa ajudar o cliente também, né? Sim. Pediu uma peça de dois mil reais. Nossa, dois mil reais. Eu achei muito fora da realidade. Ó, o Baiano aqui, pessoal. Acabou de carregar com a manete aqui, ó. Você viu? Ele tava ali. Puxou ela dali. Pra cá. E amarrou. Muito bem, Baiano. Quando o cara faz o serviço bem feito, pessoal, ele não foi combinado, tá? A gente tem que... Honra a quem honra. Desliza a Bíblia. Honra a quem honra. Ou seja, você deve honrar quem merece honra. Chevrolet S10, pessoal. Mestre Black tá aqui, ó. Agarrado na orelha da bicha. O que aconteceu, turma? Olha só. Quebrou o suporte do amortecedor no chassi. Olha isso. Olha que quebrada. Olha. Hum. Daqui. Aí ele dá a volta, vai lá atrás, ó. Tá vendo aí? Isso aí, pessoal. Não dá pra trocar essa peça. Porque é o suporte do chassi. É o chassi mesmo. Vai desde aqui, ó. Tá preso aqui. Sobe. Aí pra você despontear todo esse conjunto aqui. Faz o alinhamento do carro. Que interfere no alinhamento e tudo. Pra você despontear toda essa estrutura e colocar no lugar. A probabilidade é altíssima de soldar errado e fora de posição. Então, o que a gente faz? Solda. E aqui, ó. Ele já pegou um esticador de mola. Esses meninos são uns Magyver, pessoal. Olha a cara dele. Não dá a cara do Mestre Black. São uns Magyver. Aqui, ó. Ele põe aqui e com a rosca ele puxa pra baixo. Tá vendo? Ele vai pressionando aqui pra baixo. Chega no ponto aqui. Para aqui de onde se rachou. E começa a pontear. Com a solda. Beleza? Aí a gente desponteia. Solda. Pinta. Já tem vídeo desse aí no canal de uma Hilux. Não sei se vocês já viram. Então, pessoal. Suporte do amortecedor. Da S10. Beleza, turma? Já começou, galera. O serviço de solda no suporte do amortecedor. Peraí, ó. A gente solda ele por baixo. E por cima. Mas por cima não começou ainda. Mas a gente baixou, né? Ele encaixou aqui. Aí vai soldando. Depois puxa mais e encaixa. Já tá feito aqui, ó. Tá preso aqui o... O terramento. Pra fazer a solda. Isso aí. Então a gente já vai... Reparar essa... O suporte do amortecedor, galera. Daqui a pouco tá pronto. Deixa eu mostrar pra vocês o amortecedor, pessoal. Empenou o amortecedor. E a mola eu troquei. Vou trocar também, ó. Olha o... O tanto que empenou esse amortecedor. Aí o que acontece? Eu vou trocar a mola também. Porque depois a gente coloca... Essa mola aí, ela começa... Forçar no amortecedor. Então vai ser trocado mola e amortecedor aqui, galera. Da S10, ó. Mais... Mais torto que a torre de piso. Tá vendo aqui, ó? Empeno... Nítido. Flagrante. Nítido. Aí, turma. O serviço de solda... Feito. Pronto, galera. Já demos cordão por baixo aqui, ó. Por aqui, ó. E por cima, ó. É isso aí, turma. Solda no suporte do amortecedor dianteiro da S10. 2015, turma. Senhora. Você viu, empenou até o amortecedor. É isso aí. Agora o Messias já vai colocar o amortecedor novo no lugar aqui, ó. Ali o kit novo. Amortecedor e mola, né, Messias? É isso aí? Zero bala. Zero bala. Amortecedor e mola. Dos dois lados, pessoal. Não tem como trocar. Fazer de um lado só. Peça amortecedor e mola tem que ser trocado os dois. Então, assim será feito. Pessoal, então é isso aí, ó. Agora o serviço está pronto. O serviço de solda no chassi da S10. Veja que solda... Agora mesmo vocês viram o serviço de solda. Agora está feita a pintura na solda. Para ficar original o serviço. Não enferrujar a solda e proteger mais essa parte do chassi. Afinal de contas, onde tem caloria, perde a... Abre... Fica aquele local ali sem pintura e oxida, certo? Então a gente já fez a pintura aqui e deixamos um jeito. Está aqui ele, ó. Agarrado na orelha do bicho. É o mestre Black. Beleza, pessoal? Está feito isso aí mesmo. E você, Ailton Barbosa. Um abraço para você, viu? Muito obrigado por ser fã da gente. Um abraço. Começou, pessoal, a desmontagem do motor V6 da Toyota. Agora é ele que está no... É, agora é ele que está no suporte. Como eu falei para vocês, galera, eu não posso comprar outro suporte. Posso comprar mais dois, três. Mas não adianta. No máximo, talvez mais um. Mas, por enquanto, é isso aí. Motor é linha de montagem. Cada hora é a vez de um. Então entra um, sai o outro. Entra um, sai o outro. Já o da Flex está pronta. Ela está ali, montadinha. A camineta está ali, ó. Montada. E aqui está o da V6. Olha a carbonização, galera. Aqui está no motor. Nossa. É muito... Muita sujeira, né, pessoal? Que vai produzindo essa queima do... Do óleo e tudo mais. Esses combustíveis, pessoal. Que tem no nosso Brasil, varonil. A gente vê como contamina. Claro, a gente não vai... A gente vai desmontar e lavar isso aqui, pessoal. Vamos tirar o máximo de... De... Dessa borra possível. Vamos fazer um... Ver o que a gente pode fazer de melhor aqui. Tranquilo? Aí o que acontece? Essas sujeiras, pessoal. Vai se depositando. Olha lá, ó. Está vendo essa arte no meio aí? Duas artes no meio? Olha lá. Essas duas artes, pessoal. São as válvulas do cabeçote, ó. Olha lá elas ali. Aí essa sujeira vai se depositando nas válvulas ali. Vai impedindo o... A vedação das válvulas. Que elas... Fiquem um assentamento bem... Feito. E aí o motor vai perdendo potência. Consumindo mais. Tudo por causa da sujeira. Então a gente vai fazer o que? Vai... Tentar tirar o máximo... Dessa... Carbonização aí. Aqui da coletor de escapamento... Alguém me perguntou se motor flex também carboniza, né? Bom, essa resposta aqui... Acho que esse motor já sabe como a resposta. Porque esse motor aqui não é flex, pessoal. É gasolina, certo? Beleza. E aí... Olha o quanto que ele carboniza. Deixa eu virar ele aqui. Pronto. Pessoal, olha... Olha que interessante aqui. Esse aqui é o bico injetor, tá vendo? Aonde ele injeta combustível... Veja como tá limpo. Porque o combustível onde ele passa... Ele tem o poder de limpeza. De... De... Vamos dizer assim... Como se fosse um thinner. O poder removedor. Aqui, ó. Combustível injetado aqui, ó. Tudo limpinho, tá vendo? Ó, ó. Tudo limpo. Enquanto a galeria... Tem aquela borra... Tem aquela borra... Presa. Então, três bico de um lado, três bico do outro. E o motor... Tá sem desmontar. Então, às vezes, a gente desmontou aqui. Agora vai... Tá ali, ó. Tá feito os cabeçotes, o motor sendo desmontado. O pescador... Vamos ver se o pescador estava no sujo. Até que não estava muito sujo, mas... Tinha uma sujeira nele, ó. Aí. Um pozinho nele. Vamos tirar tudo saí, pessoal. Vamos deixar tudo original. Na bomba de óleo, mesma coisa, pessoal. Olha, ó. A borra. Bem carbonizado o motor, né? Vai ser feita a troca de... Vai ser toda essa... Essa... Essa descarbonização... Será feita... E vamos... Trocar o jogo de junta dele. Beleza? A caminhonete que desceu do guincho, pessoal, é essa aqui. Ela quebrou a bomba d'água. Deixa eu tirar aqui, ó. Polia. Ó. Que quebrada de bomba d'água, hein? Dá uma olhada. Aí ele quebrou a bomba d'água. A correia, vocês viram que ela virou do avesso? Ela ficou dando as costas, né? Quebrou a hélice. Quebrou a hélice também, hein? Já tá... O que é essa? Bom, tá por aí. A gente vai fazer o que? Vai desmontar aqui, tira essa frente. Dá um talento na frente do carro do nosso cliente aí. A bomba d'água, pessoal. Tem que fazer o serviço da corredentada, praticamente. Desmontar tudo e chegar na corredentada, ó. Vou mostrar pra vocês de novo a folga. Olha que folga. Isso aqui é bom. Olha isso ali, ó. Olha que bom. Olha que quebrada de bomba d'água. Quebrou. 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 Quebrou mesmo. Quebrou. E não é brinquedo, não. Vamos trocar essa peça aí, turma. É isso aí. Motor 3.0 aspirado da Hilux 2001, pessoal. Clássico. Eu gosto dos clássicos, hein? Que é do meu tempo lá na Toyota. Já foi lavado aqui o motor. Vocês lembram como é que tava sujo, né? Já demos aquele talento aqui. Dei uma lavada pra nós fazer o serviço aqui na frente, ó. Aí desmontou a frente do motor. Tirou o radiador fora. A bomba d'água fica nesse alojamento aí, ó. Foi removido. Olha a bomba d'água aqui. Rapaz, é de uma marca aí. Que é boa, hein? Na cata. Só que quebrou, quebrando, bem quebrado. Ô, Vici, você deu uma mão aqui, Vici. Mostra o quebrado. Ó, pessoal. O quanto tá quebrada a bomba d'água. Eu acho que não pode chegar nesse ponto de deterioração, né, galera? Tem que avisar antes. E, ó. Se a gente olhar. Pela carcaça. Não parece que é uma peça que tá há muito tempo instalada ali no carro. Da na cata, turma. Mostra aí, Vici. Quebrado. É, afoga. Olha, rapaz. A gente olha assim, ó. Bom. Na cata. Claro. Tem muitos fatores pra ser analisado, pessoal. Desde a qualidade da água, se usou aditivo e co-sudutivo. Mas vamos fazer o serviço aí. Tchau, tchau. 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 E aí, pessoal, Pajero Fu, barulho de expressão traseira, cubo, consegue ver aí? E aí, pessoal, escutou o barulho aí, tuc, 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 tuc. Então, barulho na traseira da Pajero Fu, pessoal, tudo indica que é o cubo traseiro. Vamos examiná-los com cautela. A gente já descobre o que que é. O milionário tá agarrado na orinha do bicho, dando uma olhada geral na suspensão traseira, turma. É isso aí. E aí, pessoal, aqui na Pajero Fu, a gente tem que tomar mais um barulho aqui no pivô, ó. Uma vez que eu vai conseguir você mostrar a folga no vídeo, galera. Vai lá, Alex. Consegue ver a mangue a gente se movimentando ali? Olha lá. Olha lá. Tá aqui na Pajero Fu, pessoal. Também tem pivô ruim. Suspensão traseira tem que ser completa. Eu tô aqui no chão. Pra ver a... A pressão, tirar a pressão do pivô pra ele ficar livre, ó. A gente apoia o macaco aqui na bandeja. E vê a folga. L200 GLS. Mitsubishi L200 GLS. A quadradinha. Clássico absoluto. Aqui, ó. O disco de freio foi trocado. Desmontou o cubo, pessoal. Desgraixou o cubo. Engraixou o cubo. Trocou o disco, trocou a pastilha. Tá fazendo algum servicinho nela aí. Pós compra. Trocar óleo, filtro. Montando as pinças de freio, pessoal. Com graxa azul. Você já conhece o nosso protocolo. Graxa azul na montagem. Esse lado também. Foi montado o cubo. Disco de freio novo. Pastilhas também serão novas. Pra dar aquele talento aí na ilusantilha. O cliente nosso acabou de comprar ela. Tá animado. Sabe quando o cara fica alegre com o carro? Tá fazendo aquele talento. Porque ele é aquela revisãozinha pós compra. Beleza. Vamos dar um talento pra ele. Aí ele vai fazer um pouco agora. Um pouco mês que vem sim. Ele vai fazendo os serviços por etapa. A gente já viu o que ela precisa mais urgente. Que era essa parte de cubo e freio. Já tá sendo feito. Vamos fazendo por etapa tudo. Como eu disse pra vocês. Aqui está a Hilux Flex. A primeira que montou. Já tá pronto. Já foi testada. Já foi aprovada. O cliente já andou nela. O cliente falou. Nossa é outro carro. Já tá no jeito, turma. Vamos só fazer mais uma amildeza nela aqui. Ligar algumas coisas. Terminar algumas outras. E já está pronta. Essa é a primeira Flex. Essa era a segunda. Essa é a primeira que veio. Mas essa aqui. Algumas peças vão chegar hoje, turma. E aí vai começar a montar o motor dela hoje. Dessa Flex aqui. Hilux 2.7 VVTi Flex. VVTi é o comando de válvula, tá? Eu já mostrei pra vocês. O que é um VVTi. Beleza, turma? Bora lá, então. Pessoal, tá aqui o milionário. Fazendo revisão de concessionária. Na Toyota Hilux. Dá uma olhada no menino aí. Cara, modéstia à parte. Melhor de concessionária. Ele lavou até. Deixa eu mostrar pra ele aqui, gente. Foi lavado até a mangueira. Do ar que liga na turbina. Alojamento foi lavado. E peça original. Toyota. Peça original, turma. É isso aí. Revisão padrão de manual. Até o óleo será original nesse carro. Aí, Toyota. Aí, Toyota. Aí, turma. Toyota Motoroy. Semisintético 530. Especificação dele. Vamos ver a sintética. Desenvolvido. Aprovado. Está ali coisa. Olha, semisintético, pessoal. Semisintético. Ah, os espelhos, pessoal. Os espelhos de rodas serão trocados também, ó. Originais. Faz muito barulho. Trocado óleo. Tudo original. Tudo feito. Revisão de manual. Toyota Raidu. E aí, turma. 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 Para o Costanho, o Neve passou o abraço que você mandou para nós Em nome da equipe Águia, aquele abraço para você também, valeu! Segundona, se encerrando o expediente, estamos também finalizando mais um BDM 4x4 O seu canal preferido de automóveis do Youtube, você já deu like? Você já se inscreveu no canal? Curte aí, dá like, compartilha, se inscreve no canal galera Vamos lá fazer o BDM crescer, está chegando o momento mais esperado da história do Youtube Perguntas e respostas do BDM 4x4 E para começar, temos uma solicitação do Francis Vieira Ele diz assim, opa Neto, show de bola o seu canal, valeu Francis, cara, obrigado Estamos se esforçando aí, para fazer um canal cada dia melhor Faz um vídeo sobre a forma correta de trocar, da troca de líquido de arrefecimento da Hilux Dizio, aquele abraço! Vou fazer então, cara, é um serviço que não tem muito segredo, mas vou fazer, vou mostrar como é que sangra O importante é sangrar, e aí você fica de olho nos vídeos aí Assim que o vídeo aparecer, assim que o serviço aparecer, eu faço o vídeo, beleza? Combinado, Francis, aquele abraço! Uma pergunta agora do Luciano Almeida, ele fala assim E aí parceiro, mais um dia de trabalho, parabéns! O que fez esse motor disparar? O Luciano, esse motor, ele disparou devido a excesso de óleo na troca Foi feito uma troca de óleo nesse motor E colocaram nele quase que o dobro da capacidade Esse motor vai 5,5 litros e colocaram 9 litros O motor andou por 2 quilômetros, disparou e a gente viu o resultado O que fez ele disparar? O óleo, ao invés de ficar no local dele, ali, dentro do circuito motor Ele foi para partes aéreas do motor, na turbina, no intercooler, enfim Entrou ali, disparou e mesmo que você desligue o carro, ele não desliga o motor Como é que desliga o motor disparado? Uma forma que você tem que fazer, engata uma quinta E encosta ele numa árvore, numa parede ou num freio E tenta desligar ele, dando soco com o câmbio Gata a quinta e tira o pé do embriete a árvore Ou cortando o suprimento de ar Você vai ali no filtro de ar, coloca uma tábua ali Coloca alguma coisa que fecha o fluxo de ar Que também corta a disparada do motor Basicamente é isso Já peguei motor disparado dentro de oficina E foi assim que, dois motores, foi assim que eu parei Um foi motor de Toyota, de Bandeirantes Esse eu disparei, eu engatei a quinta e encostei ele na parede Num poste, num pilar E aí ele afogou e uma Hilux foi tampando a boca do filtro de... Um SW4, foi tampando a entrada de ar O Marcelo Lima pergunta assim Bom dia Neto, só uma curiosidade Qual é o valor justo que se cobra em média Para se trocar as duas coisas, só de um lado Câmbio e roda da Hilux Em média, você vai gastar aí O cara fazendo um serviço decente, tá Preço justo de serviço decente Né, serviço como eu já peguei O cara fazendo, nem tira o semi-eixo fora Não sei como é que consegue Força o semi-eixo de qualquer jeito ali Tira a coifa no lugar Nem lava as peças Põe uma coifa nova Marra com foca-gata Põe a trezenta no lugar Enterra com tudo e põe no carro Isso não é um serviço decente Certo? O serviço decente, qual é? Remoção do semi-eixo Leva para a bancada, desmonta o semi-eixo Leva para o lavador Lava totalmente Monta, engraxa todos os componentes Almoço cinética, trezenta, tulipa E coloca as coifas novas Um serviço desse, de um lado só Trocando as duas Vai ficar na faixa aí uns Uns 200 reais mais ou menos Preço justo O Nando Auditec Falou assim Netão, show de bola o BNM 4x4 Tá muito bem feito e melhorando a cada dia que passa Valeu Nandão Tamo junto O Ailton Barbosa Tem abraço pelo Vincius Para o Ailton Barbosa aí E para o Mário Castanho também O Ejelio mandou aquele abraço para ele O Gildo O Gildo Falou assim Bom direto Que vídeo bacana Chegou no momento No momento bom no domingo Bastante ensolarado Agora acabei de assistir todo o vídeo Muito legal as manutenções Muito legal as As manutenções As respostas A interação dos inscritos Para com os vídeos E parabéns E parabéns Cada dia os vídeos estão melhorando Estão crescendo e ficando top Essas respostas técnicas Que nos ajudam Aqui fora bastante E aquele abraço Neto Aquele abraço Gildo O Rafael comentou assim Lá no vídeo do motor do Corolla Que é um vídeo famoso No canal também pessoal Tem quase 4 mil Visualizações Diz assim Amigão quanto custou o valor total Desse trampo aí A meia sola do motor do Corolla Rafael que é lá Não lembro mais Mas em média Hoje vai ficar uns 3,500 Faz uma meia sola do Corolla O nosso ilustríssimo Escrito TABWILLIA987 Diz assim Muita coincidência No momento que eu estava Seguindo a BDM Entrou uma propaganda No qual Alguém simulava justamente O cabo desconectado E levava nas oficinas Oficinas Onde uns cobravam De 500 A 700 reais Para resolver o problema Dizendo que teria que trocar Várias peças É por isso que passei A assistir vídeo De mecânica na internet Para ficar sabendo De pelo menos Alguns defeitos Parabéns por divulgar Os partidores De sua oficina E que vocês cresçam Muito mais Amém Darulia Tamo junto Cara É isso aí É como eu falei no título O orçamento Dos casos Estavam aprovados E eu Eu pergunto a você Ser honesto Ou não O que faz Cara Ser honesto Quem me sustenta É Deus A partir do momento Que eu faço O que ele Quer que eu Eu acho Da maneira Que ele determina Ele que vai cuidar de mim E se eu começar a agir Da maneira Que eu acho Correto Então você se vira aí Entendeu E E esse Esse cliente Ele é Gênero De um cliente Nosso De muito tempo Mas não só por isso Porque o Fox É a primeira vez Que o cara veio aqui Então não importa A gente tem que ser honesto A gente tem que cuidar Do cargo Dos nossos clientes Principalmente Para Corresponder com a confiança Que ele já tem na gente Márcio Ribeiro comentou Netão Parabéns pelo canal E pelo capricho dos serviços Uma dúvida Na troca da ajuda Da tampa de válvulas Da Railux 3.0 Você utiliza com a cola Valeu Abraço Sim Márcio Ribeiro Eu utilizo cola Principalmente Nas curvas Do cabeçote ali Antes de trocar Eu faço a avaliação De onde está vazando mais E ali eu passo cola Porque a tampa É de plástico E ela empenda E uma tampa dessa É mil e duzentos reais Mais ou menos Se o cliente quiser trocar A gente troca Se ele não quiser A gente faz o que Passa a cola Não tem problema Coloca uma junta nova Passa uma cola ali Teve caso aqui Deu ter que passar a junta Por cima da cola O dono do veículo Não tinha condição De trocar a tampa Naquele momento Aí eu passei Como a tampa Estava muito penada E a junta Não fechava em cima Ela fechava embaixo No cabeçote Mas não fechava em cima Na tampa Eu passei cola por cima Da junta Encaixei a junta E parou o vazamento Sim faço isso E o silicone Que eu uso É da DIRCO Sabe quanto eu estou ganhando Da DIRCO Para falar deles Ô DIRCO Patrocina o canal aí Wilson Souja Hoje disse assim Wilson de São Luís Paraná Participando novamente Abraços Valeu Wilson Tamo em outro O Kelvin José Ele pede uma recomendação Sobre compra de carro Ele fala assim Neto Como sua experiência Qual você recomenda Hilux Flex ou Corolla Qual a melhor mecânica Abraço Kelvin Eu acho que já até falei Em outros vídeos São dois carros Que não se comparam Pois fazem parte De gamas diferentes De público Um é um sedã médio Voltado para o uso urbano A Hilux É uma quebranete premium Usado para trabalho Mas a mecânica dos dois É tanque de guerra E a vantagem da Hilux Flex Qual é Na parte mecânica Suspensão Freio Câmbio Diferencial É idêntica A diesel Só que usa o motor Flex Que é bem mais leve Ou seja Da mesma tensão Muitas Hilux Flex De suspensão De suspensão De suspensão É quase zero É amortescedor E pastilha Isso estou dizendo Um carro com 200 250 mil km rodados Então E você pode perceber Que Hilux Flex É muito difícil Na oficina Muito difícil E as que vem É troca de óleo Filtro e manutenção E o Corolla Poxa vida O Corolla É o carro mais vendido Da história Da humanidade Ele está em linha Veio de 66 É o carro mais longevo O GE Player Comentou Vídeos muito bem feitos Beleza GE Player Tamo junto Valeu Aquele abraço Mário Castanho Comentou Já está um profissional Nos vídeos Valeu Que é isso Eu aprendi Que autodidata Fazendo e aprendendo Parabéns Hoje me aconteceu Vinha de boa Na Raul 2001 Uma média de 90 Trânsulos por horas Ele me apagou Do nada Baixei Deu uma olhada Fiz umas 3 tentativas Nada Na 4ª tentativa Pegou O que você acha Que é Deus te abençoe muito Amém Mário Mário Castanho Você viu aí O GE mandou Um aquele abraço Para você Confere no vídeo Caraca O net Desligou do nada Você trocou Filtro de combustível Recentemente Pode ser A bateria Está fraca Os polos Da bateria Estão frouxos Vai lá Dá uma olhada No polo Da bateria Aperta eles Tira eles fora Dá uma lixada Põe de novo E aperta Os polos Dois capos Bateria E os boards Os boards Da bateria Faz isso Vê a carga Da bateria Também E dá uma olhada Se não tem Alguma fuga Que diz Em algum lugar Algum caninho Alguma moeda Que está vazando Beleza E onde Vasconcelos Comentou O melhor canal De manutenção 4x4 Do Youtube Aprendendo sempre Com os vídeos Opa Diógenes Que é isso Cara Que responsabilidade Mas eu estou Perfecizando O BDM 4x4 Será o seu canal Preferido De automóveis Do Youtube O seu O seu E do Brasil Inteiro Amém Beleza Valeu Diego Diógenes Diógenes Valeu Cara Obrigadão Com as palavras A gente está caprichando Falando nisso Aproveitando Esse comentário Do Diógenes Qual é A minutagem Que vocês acham Interessante Nos vídeos Fala aí Nos comentários Vocês gostam De vídeos Mais curtos Ou mais longos Vocês gostam De vídeos De 10 minutos De 20 Coloca aí Entre 10 e 20 Entre 20 e 30 Entre 30 e 40 E entre 35 e 50 Vê aí O que vocês preferem Nos vídeos aí Porque assim Eu tento fazer Uma média De 25 minutos Mas tem que Que passa E o de sábado Pessoal Esse Agora Demorou Para fazer Demorou Para renderizar Ficou com 59 minutos Demorou Para renderizar Demorei Para editar Comecei na Quinta Comecei na quinta Já preparando Os capítulos Vem Na sexta Noite Comecei a editar Sábado À noite Botei Para renderizar Renderizou Sábado À tarde Renderizou Sábado À noite Eu botei Sábado À domingo Botei Para fazer O upload Por isso Foi domingo Aquela hora O vídeo Pro ar Vocês gostam De vídeos Mais longos Ou mais curtos Eu penso Que eu quero Que seja Como assim Um programa Mesmo De TV Voltado Para automóveis Eu acredito Que na faixa Entre 30 e 45 minutos Tá bom O que vocês me dizem Na minha opinião Entre 25 Que eu quero fazer Entre 25 e 45 Tá bom Essa duração Dos vídeos Beleza Turma É isso aí Você já se inscreveu No canal Você já deu Like no vídeo Eu não acredito Que você ainda não Deu like nesse vídeo Dá like agora Vou esperar Você dar o like Para terminar Falando em dar o like Você lembra Que eu mandei Para as gêmeas Uma surpresa Lá com o Alessandro Lá de Arco Verde No Pertambuco Pois é Eu mandei Para elas pessoal Um tapete De crochê Que a minha rádio patroa Que faz Dona Viviane Minha rádio patroa Ela que faz Os crochê Os tapetes Eu falei Faz dois tapetes rosa Para mim Bem feitinho Bonito Igualzinho A dona Pagenas Ela fez Ela falou assim Não Mas vou mandar um Um jogo De banheiro Para a mãe delas E mandou pessoal Os dois tapetes E o jogo de banheiro Para a dona A dignista A esposa Do Alessandro Barbosa O nosso inscrito Número um Número um não O número um é o Gil O número um é o Alessandro O número um é o Ailton O W8987 Também já está ficando Número um Todos vocês São o número um Lembrei daquele filme Com Schwarzenegger Herói de brinquedo Todos para eles São os clientes Número um né Pois é Todos vocês São os meus inscritos Número um Cada um de vocês Aqui ó Mora aqui no coração E aí pessoal Eu pedi para o Alessandro Fazer um unboxing Mandando A reação das meninas E como é que chegou lá O tapetinho E vocês verão agora Em primeira mão O unboxing Das meninas Com o Com a chegada Dos tapetes Assistam Chegou aqui A lembrança de Neto O presente de Neto Vamos ver aqui o que é Chegou lá da águia Vai Luísa Vai abrindo Vai abrindo Aí Puxa a caixa Para fora Tem que abrir aí também Deixa eu pegar Para vocês Vou pegar a patinha Aqui também Aqui também Tira aqui Vamos lá Aí Olha Está aí vindo Dois tapetinhos Rosa Para vocês Colocar no quarto De vocês E essa aqui É da mamãe Eu vou entregar ela Certo E aí O que vocês acharam Abra aí Olha É colorido Que lindo Agora Agradeço a Tio Neto Que é a esposa dele Com o seu nome dela Aqui Para falar Obrigado Obrigado Mais um beijo Eita Vamos ler Feito com muito amor Para Ana Laura Maria Laura Porque eu confundi E aqui com muito amor Para Ana Luísa 28 de novembro 2019 Agradeço a Ili Muito obrigado Agora eu vou levar o de mamãe Que lindo Eu levo Eu levo Leva agora para a mamãe Mamãe está fazendo aqui Os afazeres Está fazendo o almoço Para a mamãe Que lindo Olha Deixa eu ver Olha o meu Olha o capetinho Olha que coisinha Olha Que coisa linda Mãe Estou não vendo Mãe É lindo Vou colocar no meu quarto Olha só Olha só Olha só Olha só Olha só Olha só Se não me engano É a esposa Mestre faz E é É Até o botão Aqui Você já botou Na minha cifra Ai Obrigado Obrigada É lindo Obrigada A sua esposa Neto Não precisava não É lindo Vou colocar no meu banheiro Já Já Então Muito obrigado Pelo carinho Pela atenção Conosco Só tenho que lhe agradecer Viu Do fundo do coração Eu e meus filhos Legal né Muito bom né Galera Também essa interação Essa participação Nota 10 Beleza Pessoal Na aba comunidade Também tem mensagens Pessoal Vamos aqui ver Na aba comunidade Diz assim Na foto da Carbosa A foto vai encarar Diz assim Essa Carbosa Parece um Monster Machine É uma fera Boa Patrick E aqui no Na foto Detalhe Com a fachada da Carbosa O Patrick Elton Leal Também diz assim Essa fachada Ficou muito Bom Porque até as lendas Precisam de manutenção Boa Patrick Elton Cara Tamo junto Valeu Pessoal Pra quem não entender Essa frase Do Patrick Elton É porque No meu Whatsapp Tem essa foto Aqui E essa foto É relacionada Da Raylux Fala assim Até as lendas Precisam de manutenção Ou seja O Patrick Elton Fez um trocadilho Chamando a águia Automecânica De lenda Cara Valeu Muito obrigado Que era sua Admiração Pelas suas palavras boas Isso nos Nos fortalece A continuar nesse caminho E fazer coisas do tipo Então Patrick Elton Pra você Pra sua família Aquele abraço E que Deus abençoe Cada um de vocês Beleza galera E eu Estou achando pessoal Que esse vídeo Vai ficar também lá Pelos 40 minutos Por tanta coisa Que está acontecendo aí Mas está bom Então pessoal Encerremos por aqui Senão vocês vão falar Que o B&M é muito longo Mas fala aí A duração do vídeo Combinado Mas antes de nós Irmos embora Se inscreva no canal Ative o sininho Dá like no vídeo E compartilhe Nas suas redes sociais Tamo junto E aquele abraço Pessoal Vocês sabem Quando eu vou começar O vídeo Aqui na oficina Eu grito VÍDEO Pra todo mundo Se saber Como é que é um vídeo E tentar fazer O maior silêncio possível Certo? Então vejam aí Os melhores VÍDEO De hoje Valeu VÍDEO 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 Olha o vídeo 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 Vídeo. Vídeo. Vídeo! 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 Vídeo, fastiante! Vídeo! 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 E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri